O Atlético entra em campo hoje pela Libertadores. Gente, é só o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. É às 7h15 da noite na Arena. Um adversário, casca grossíssima. River Plate da Argentina, o melhor ataque da América do Sul hoje. Agora tem um outro problema. No Furacão, seis jogadores foram testados com coronavírus. Entre eles, o Santos, que é um baita de um goleiro, e o Meiricão. Lateral o Atlético não tem pra jogar. Vai ter muito problema hoje o treinador do Atlético Paranaense, o Paulo Altoório, pra colocar o time em campo. O jogador que vai estrear hoje é um goleiro, 22 anos, nunca jogou no profissional. Coitado. Esse não dormiu à noite.